O ciclo do combustível e aquilo que está localizado no Centro Experimental Aramar, de todas as fases inerentes ao ciclo do combustível, apenas dois não estão dentro do universo de atividades da Marinha do Brasil. A prospecção e a mineração. A partir daí, a conversão, que significa o urânio em pó, o yellow cake, é transformado em gás para que ele possa ser enriquecido. Ou seja, o urânio, na sua forma natural, na sua forma sólida de pó, como é encontrado na natureza, ela não é possível em enriquecimento. Enriquecimento tem que se dar por gás. Então, existe uma planta química, em Iperó, que, através de um processo, transforma esse yellow cake em gás, hexafluoreto de urânio. A partir daí, começa o processo tecnológico, aquele mais complexo, que é o de enriquecimento através de ultracentríficas, no efeito de cascata, enriquecimento do urânio 235 presente no gás, aumentando o seu percentual, enriquecendo o urânio. Depois, passamos à fase de conversão. O urânio, uma vez enriquecido na forma de gás, nós vamos reconverter ele em pó. A partir daí, ele é transformado em pastilha e passa a compor o elemento combustível. O elemento combustível, uma vez fabricado, ele terá várias aplicações, as mais distintas. Pode-se prestar tanto ao reator para a produção embarcado, como pode-se prestar a geração de energia, enfim, ao reator multipropósito brasileiro, para a produção de rádios ópticos e radiofármacos, segurança alimentar, como veremos em seguida. O desenvolvimento do programa nuclear da Marinha ofereceu uma derivada de tecnologias bastante intensas, com benefícios diversos para a sociedade. Eu me refiro à saúde humana, com o reator multipropósito brasileiro, na produção de rádios ópticos para a fabricação de radiofármacos. É um projeto que está a cargo da Comissão Nacional de Energia Nuclear e tem aí uma construção na sua equação financeira, que muito certamente, no curto prazo, dará melhores condições ao Ministério da Saúde de abrir mão de insumos importados a um custo muito mais barato obtido aqui no país. E permitirá também estender o atendimento, a diagnóstico e tratamento de diversas doenças no âmbito do Sistema Único de Saúde. E radiador de insetos, como prevenção a pragas e doenças, através da esterilização de mosquitos. Segurança energética, e isso através de um reator de pequeno porte instalado numa região. Nós somos capazes de prover, sem a necessidade de liões de transferência de energia, prover energia para aquela localidade e ainda com o calor residual, dessalinizar água e prover água. E radiador de alimentos, é uma curiosidade, nós temos uma indústria, um agro setor bastante robusto, e o radiador de alimentos viria a possibilitar esse setor alcançar outros mercados, aumentando a vida útil desses alimentos. Obrigado.